A minha convidada hoje está comigo desde a Thunder Bay, a Clara Sousa, que é a proprietária do Galo Food em Thunder Bay. É um prazer estar contigo para a gente conversar, aliás da gente estar tão longe, mas tudo é possível hoje em dia. É verdade. Como é que tu está, como é que está vocês aí para cima para o Thunder Bay? Olha, o Covid-19 aqui só tem um caso, porque também temos um pouco mais isolados e a cidade tem tomado a lotes de precautions também, muita gente está a usar máscaras e faz com que também tudo corra melhor. Pois, absolutamente. Olha, eu quero falar contigo para apresentar a tua, tu e a tua, e o teu trabalho aí em cima em Thunder Bay. Diz-me lá a história do Galo Foods, ou da churrasqueira Galo. A história do Galo foi que nós estamos aqui já há quase há 22 anos, trabalhávamos em Toronto, for Maple Leaf Foods e depois a fábrica fechou em Tobico e nós resolvemos a vir para a Thunder Bay porque estamos muito da natureza e é uma cidade linda e vinhamos com a ideia de abrir uma surrasqueira, mas quando chegámos cá acima assustámos-se um pouco, porque primeiro a comunidade portuguesa não é muito grande e em seguida não há aquele tráfico pelas ruas. Porque havia entrou. Então, é, como a Toronto, é totalmente diferente porque eu tenho paixão por a cozinha e depois a gente dissemos já, e se não vai dar certo, então fomos e abrimos uma companhia de limpeza, de onde a companhia de limpeza já a trouxemos de Toronto e já temos há 28 anos e ela continua. E há 8 anos e meio atrás resolvemos abrir a surrasqueira Galo, portanto abrimos a surrasqueira Galo, tivemos 8 anos e meio ao público e há um ano e 3 meses tivemos uma oferta da Bombardier em Thunder Bay, onde se construiu os streetcars, os subways, para Toronto e também agora eles estão a fazer os streetcars para Edmonton e as ventilators para o Covid-19. Oh, muito bem! E então, pronto, temos aqui há um ano e meio, por causa do Covid-19 tivemos fechados à volta de um mês e tornámos outra vez a abrir no dia 1 de junho. Aqui nesta cafeteria a gente serve mais de mil pessoas por dia e quando nos contratarem para vir para cá queriam que a gente fizesse homemade food e principalmente comida portuguesa. E então, sim, a gente faz um mix, comida portuguesa, comida inglesa, ou doces, mas nós fazemos também o take-out e catering e fomos os primeiros a ter um food truck que se chamava o Galo Food Truck. Pois, lembro-me de ver as fotografias desse truck muito bonito. E então, a gente, no princípio foi tão difícil, porque introduzir comida portuguesa, principalmente para uma cidade mais pequena e tudo, não havia grandes reconhecimentos. Pois, sim, sim. E agora que há tanto turismo que vai para Portugal, que vai para os Ossores, as pessoas já conhecem mais. Pois, e conhecem e sabem os sabores da comida portuguesa e vocês, são os únicos ou têm outros restaurantes portugueses? Os únicos, fomos os primeiros de restaurante português e somos os únicos. Temos uma casa portuguesa que chama-se o Portuguese Association. O meu marido fez parte desta associação portuguesa pelos bons anos, mas depois começámos a ficar tanto ocupados que não tínhamos muito tempo, mas sempre introduzimos e sempre levávamos mesas de gente para lá e até que a gente da nossa, o César, é que nos deu a lista dos artistas, cantores, cantores para vir para a sala portuguesa. Claro, a gente quando fica assim um bocadinho ocupado já é difícil de ir a esses sítios, mas pronto, a gente faz o nosso melhor. É. Olha, diz-me um pouco sobre a família. És tu e o Eusébio? Pois é eu e o meu marido, temos uma filha que nasceu em Toronto, tem 27 anos, ela trabalhou sempre com a gente, tanto na companhia de limpeza como na surrasqueira, mas há 3 anos ela esteve no Western University em London, criminologist, e ela agora trabalha para a cadeia, aqui em Thunder Bay, e temos um filho com 19 anos que já nasceu em Thunder Bay, que está no college e está a ter um curso de trades, mas também ainda nos ajuda. Muito bem. E vocês, vocês são naturais de onde? Eu sou da Ilha Terceira da Vila de São Sebastião, com todo o gosto, e o meu marido é de São Miguel. Pois, é aquela mistura. É, o meu marido é de São Miguel da Lomba da Maia. Por acaso, a última vez que a gente se viu pessoalmente, quase que foi na Ilha Terceira, durante as 6 vezes. Foi na Ilha Terceira, na praia. Foi na praia, foi na praia. É, na praia. A gente quase, que vamos todos os anos aos Açores, este ano não vamos ir, por acaso neste momento a gente devia estar lá, mas pronto, derivada esta situação, a gente vamos ficar por aqui, e o meu marido adora a Terceira, e eu também, os nossos filhos tanto adorem a Terceira como adorem São Miguel, o nosso Portugal todo é lindo. Claro, como é que aí em cima as pessoas veem, assim, a comunidade portuguesa? O que é mais ou menos os números? Eu conheço várias pessoas da comunidade portuguesa aí, porque tive um... É mais que a gente não quer. É quê? A gente, acho que nós agora temos à volta de 300 famílias, mas eu não tenho bem a certeza, a nossa comunidade portuguesa está a ficar já velhinha, tem muitos seniors, e já, quer dizer, e temos portugueses nestas cidades todas ao redor de Standard Bay. Pois é, também. Por todo o lado, chegámos até, quando abrimos as rosqueiras, chegámos até a mandar comida na Great Hound, em caixas, para pessoas, para todo o lado. Uau, isso é que é mesmo take-out. E vou dizer, o Galo, porque a razão que também deitámos o nome, acho que era Galo, porque era o Lucky Rooster, e as pessoas conheciam, viajavam, olha, este era o Lucky Rooster. E o Galo, durante oito anos e meio, tem sido uma grande experiência para a gente, para a família toda, e a gente tem conhecido tantas pessoas, pessoas que entrem na serrasqueira, entravam na serrasqueira, porque aqui não pode entrar o público, entravam na serrasqueira e quando cheiravam a comida diziam, oh, this smells like my grandma's food. Mas então, tu agora estás dentro do Bombardier, fazer a comida para eles todos os dias, para os trabalhadores, mas também tens o take-out para a comunidade portuguesa e aqueles que quiserem em geral, não é? A gente tem muitos, temos muitos portugueses que nos suportem, temos muitos portugueses que nos suportem, mas também tem muitos que não nos suportem, mas é em geral, se fosse à espera dos portugueses aqui em cima, a gente já tinha fechado as portas, nem tinha abrido talvez, mas as pessoas que querem take-out vão ao nosso website ou vão ao Facebook, o Galo, desde que vem para aqui, para a planta da Bombardier, tem um cell phone e as pessoas mandam a text message e fazemos casamentos, fazemos tudo. Qual é o teu prato mais procurado pelas pessoas? Olha, a gente faz o piri-piri chicken, a gente faz o nosso sauce, todos têm o seu segredo, mas, para dizer a verdade, tudo o que a gente faz é tudo com prato. Vem aceitado. É tudo o que a gente faz. Os nossos produtos portugueses vêm de Toronto, a nossa batata vem do Costa Produce, o chouriço, espeturismo, linguiça, morselo vem do Pavon Meats. A gente traz produtos da Tavora, traz produtos da Ferma, traz produtos da… já me esqueci o outro nome, mas pronto, é assim, a comida… Típica portuguesa, em Tetherback. Olha, claro, eu lhe agradeço, eu quero-te agradecer a tua dedicação também ao programa de gente a nossa, aí em cima, agradecemos também o teu apoio e a nós esta entrevista já devia ter sido feita há muitos anos, mas vamos, ainda este breu talvez vou chegar a Tetherback, I don't know, maybe… Venho, venho, venho até porque olha, toda a gente que vem daí de Toronto, adora Tetherback, também. Há muita gente que julga, oh, é na fim do mundo, mas isso aqui é uma natureza, a gente adorámos visitar outros países, mas também o Canadá tem cidades tão lindas, há tanto para se ver e para se passar uns bons pecados. Pois é, por isso é que este é o ano ideal para fazer isso. Obrigada, agradeço imenso e a gente então encontramos-se na televisão também. É com muito gosto, é com muito gosto da gente ajudar o programa de gente da nossa, porque olha, há 27 anos vocês, há 28 anos é que nos tomarem o casamento, o nosso casamento. Não sei lá, ainda vou ver se tem imagens do casamento. E o Zé viu, o Zé conto se mudámos aqui para a Tetherback porque ninguém conhecia a gente da nossa e ele estava envolvido na casa portuguesa. Sabes que há muitos portugueses ou alguns portugueses que deitarem a Bella Express View para ver o teu programa. Eu sei disso, eu sei disso porque o Lucínio aí do clube e muitas outras pessoas que eu conheço aí de Tetherback, que já têm viajado com a gente, também nos disseram isso que eles vêm, foram adquirir o Bella só para estar a ver o programa de gente da nossa. Obrigada a toda a gente aí em cima, ok? Fica safe, segura aí. A cidade portuguesa é pequenina, mas pronto, a gente gosta sempre de suportar as nossas raízes. Muito obrigada e parabéns na aquisição pelo Bom Barrié, eu acho que fazer comida para mil pessoas. A gente agora vai fazer comida. É, isso aqui é tais grandes que eu quando vim para cá eu dizia isso é pior que caixas de mortes. É enorme. Quando se faz um caldo verde, não é um caldo inverte, é um panelão de caldo verde. Absolutamente, um dia deste volta a ver esse panelão de caldo verde então. É muito amor e é muito importante ver estas pessoas de outras nacionalidades comer as nossas comidas. Fantástico. Quando nós tínhamos aqui para as ruasqueras, eles deixaram a gente meter um nome na cafeteria, Galo Foods, food is made with love. Sim, eu tenho isso numa fotografia que tu me mandaste. E a comida realmente, eu costumo dizer, podes ter um dia mau, mas se comes uma coisa boa e tudo isso... Faz o dia melhor. Faz bem. Obrigada, parabéns mais uma vez a vocês e obrigada pela oportunidade e dizem-lhe aos nossos amigos aí em cima em Thunder Bay. Quando quiserem via Thunder Bay, olha... A gente já sabe, tem o Hotel Sousa, não é? Yes, tem o Hotel Sousa. E olha, devias trazer o Daniel Carvalho. Oh pá, já não o vejo há muito tempo. Obrigada, ok? É, beijinhos. Beijinhos para ti também. Muito obrigada. Adeus. A especialista de mortgage Nara Livieira, pronta a servir as suas necessidades de hipotecas. Precisa de uma primeira, segunda ou hipoteca especial? Nara Livieira tem acesso a vários fundos para facilitar todos os tipos de hipoteca. I am an artist. I just started my training and I am Li Una. I just started my training and I am Li Una. 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 Não me amina. Mas eu não mandei AND zoos. Até a próxima. Até a próxima. E aí